Olá pessoal, aqui é a Dani Bicuim e hoje eu estou aqui com a Tata e com a Inzy Fala olá meninas! Olá! Olá! Sim, e hoje a gente fez um hospital pessoal Esse não é o Speed Builder, eu vou mostrar pra vocês como ficou o hospital Se vocês precisam do Speed Builder, eu tenho Deixa o comentário abaixo no vídeo e eu vou colocar o Speed Builder pra vocês, ok? Ficou bastante longo e eu fiz entre eu e a Inzy, verdade Inzy? Sim, mãe! A gente fez junto! Essa é a Inzy, gente! Eu e ela fizemos juntas o hospital e ficou muito legal Então eu vou mostrar pra vocês e vou falar pra vocês qual foi a área que a Inzy fez e qual foi a que eu fiz E relembrando, se vocês necessitam o Speed Builder, deixa o comentário abaixo e eu vou colocar o Speed Builder pra vocês no canal, ok? Vamos lá meninas! Vamos, segue! Ok, regra! Não brigando ou já começou, né? Ai mãe, ela tá mexendo o saco! Oh, Lizzy, não brigando, vê brincar, ok? Acho que ela foi pro parque Ok, obrigada! Gente, esta é a recepção do hospital, é um hospital de criança, é uma maternidade de criança, por isso tem muitas cores O que aconteceu? Ai, por favor, pare de brigar Mãe, ela tentou dar meu chiclete! Lizzy, devolve pra ela o chiclete! Ok, vocês vão deixar eu fazer o vídeo Eu não acho, gente! Sou chata! Ok, elas brigam o tempo todo, minha filha, eu sinto muito, ok? Está feliz? Vai pra lá, ok? Deixa eu colocar alguma coisa de comer aqui na mesa pra elas, porque senão elas não param de ficar atrás de mim Ok, com um pouquinho de comida na mesa, eu espero que elas fiquem quietas Então, olha aqui, gente, essa parte a Inzy fez, então ela colocou aqui esse móvel Esse móvel foi o que coloquei, eu completei um pouco E ela coloquei uma cadeirinha rosa, azul, as coisinhas de bebê Esse você vai encontrar em bebês, ela colocou um móvel, colocou velas aqui e decorações Chata! Me dá meu chiclete! Ok, elas estão brincando Ok, parece que elas já estão brincando Oi, meninas! Ela colocou um móvel aqui, fotinha Esse é um aquário, olha que legal, gente Então essa parte foi feita pela Inzy E ela colocou aqui essa barreira aqui, essa estrutura Colocou a coisa de decoração de café, a bicicleta E assim ficou, ficou bem bonitinho, gente Tem uma garrafinha aqui Que eu vou tirar ela daqui e colocar ela aqui em cima Ok, ficou legal Então essa parte da entrada da hospital fez a Inzy Aqui tem uma televisão, fotos Todas essas fotos, gente, eu consegui nas fotos do Roblox, ok? Todas, todas Eu não subi nenhuma Eu vou colocar o número pra vocês abaixo na descrição Mas todas as fotos foram conseguidas no Roblox Então, deixa eu mostrar pra vocês por aqui Ok, aqui, gente É a sala do doutor Eu não coloquei em cima o doutor Eu tenho que mudar isso aqui Doutora Então a doutora Dani Essa sala E aqui é a sala do doutor E eu coloquei aqui uma cadeirinha Pro doutor sentar Pra atender o cliente E essa cadeirinha de castigo Ela tá de castigo, gente Você tá brincando, né, Thaí? Tô sim, mãe Eu tô escondendo da Lindsay Ok, tá bem Fonde Gente, que você esteja brincando Não esteja atrapalhando fazer o vídeo Ok, aqui é a mesa do doutor Então assim ficou o quarto do doutor, gente Tô mostrando pra vocês Facinho de fazer, ok? É só vocês copiarem Facinho Essa é uma estrutura Essas são estruturas não São da coisa da sala E olha aí Super fácil Super fácil E aqui, gente É outra sala de doutor Só que essa não tem computadora É só pro doutor mesmo checar Porque ele vem aqui E entra aqui pra ver as coisas do cliente Entendeu? Então é outra sala E essa aqui é onde a mãe Praticamente tem o bebê Ou faz a consulta Onde tem o bebê E tudo isso Então é aqui Que ela faz a consulta E tá bem bonitinho Os quadros, como eu falei Todos são do Roblox Olha aí, gente Que gracinha Então aqui é Aqui é a cozinha A Lizzy fez E aqui a cozinha Tá bem simplesinha E aqui é o lugar de lanche Eu coloquei lanche aqui pras crianças Aqui é o banheiro De meninos A Lizzy que fez O banheiro Foi decorado pela Lizzy E esse também foi decorado pela Lizzy Olha que bonitinho, gente Que que ela fez Se vocês precisam do Speed Build Deixa um comentário abaixo E eu vou fazer Colocar pra vocês Gente, eu coloquei um quadro aqui Tá muito bagunçadinho Lizzy, deixa eu fazer isso Opa Eu sei que foi você que fez Aqui tá a televisão Vou colocar um pra eles verem E a televisão Aqui tá o pátio É... Eu coloquei brinquedos E coisas aqui Foi eu que fiz Eu coloquei aqui na entrada Essa coisa assim De cores Pra ficar bem colorida Eu não sei se parece Uma maternidade infantil Ou se parece uma creche Gente, mas era pra ser Muito colorido Porque é uma coisa infantil Gente, já tão brigando Ai mãe Ela tá mexendo os sapos Ah, para já Ok, não pega nos tapos Meninas Ai, ai, ai Ok Aqui, gente É a recepção Onde as 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 enfermeiras Atendem E faz as coisas Dos pacientes Aqui é outro lugar Para os clientes Sentarem Ver os seus bebês Então as fotinhas Só essa fotinha aqui Que não é do Do Roblox Mas o restante Tudo é do Roblox Então eu vou colocar Para vocês Todas as fotos Aqui, gente São as meninas Lá dentro Obrigando Aqui são Onde ficam Os bebês De UTI Ok Cuidado intensivo A menina passou Por dentro do cristal Gente Essas meninas São mágicas Ok Eu acho Que eu vou ter Que pegar vocês E colocar de castigo Ok Eu coloquei elas De castigo Lá fora Castigo não, gente Eu coloquei elas Para brincar Lá fora Ok Essa parte aqui É o cuidado intensivo Onde as crianças Fiquem para cuidados intensivos Já vou entrar lá É tudo fechado, gente Fechadinho Para que as pessoas Possam ver pela janela Aqui é onde fica Os bebês recém-nascidos E lá é onde os bebês Tomam banho Então vamos entrar E as fotinhas Estão bem bonitas Estão entrando Vou fechar a porta Porque não pode entrar Bactéria aqui E eu estou entrando Com um cachorro, gente Ai, meu Deus Ok Essas fotinhas Todas são do Roblox Olha aí Que gracinha Então aqui É onde os bebês Tomam banho Então aqui eu fiz Coloquei um armário Aqui Vocês podem copiar Coloquei estruturas Uma de cada cor Vocês podem ver Aqui no modo construção Que são estruturas Tá vendo Eu coloquei várias E coloquei Cada cor Aqui eu coloquei Uma estrutura Também Como que eu fiz Eu coloquei Uma estrutura Grande aqui Pra poder encaixar Essas aqui Dentro da banheirinha Tá vendo Então tá dentro Da banheira Olha aí Gente É uma estrutura Aí está E aqui Eu coloquei O lugar De trocar Os bebês Fotos Ursinho Na parede E ficou bem Bonitinho Gente Isso Liga Deixa eu olhar Pra vocês verem Olha aí Gente Que legal Deixa eu ligar Todas as águas Pra vocês verem Olha que legal Gente Então aqui você pode colocar Seu bebê Deixa eu pegar O Lucas Ok Eu tenho dois bebês Então eu vou colocar Pra banhar Então aqui eu vou colocar O Lucas Pra banhar O Lucas E aqui eu vou colocar O outro Pra banhar O outro bebê Essa Digitunei Nem coloquei nome Nela Gente Tá vendo Os bebês Podem banhar Esse aí Olha que legal Então eu posso pegar O bebê Pegar o Luquinha E vou colocar eles Lá na caminha Pra vocês verem E quando Toma banho Enche de Fumaça Aqui dentro Gente Eu sempre me confundo Com a porta Porque é tudo clarinho Aqui é onde fica Os bebês Eu vou colocar O bebê Este Aqui E vou colocar O Luquinhas Aqui Olha aí Gente Então vocês podem ver O bebê Desde fora Olha aí Que legal Pode ver o bebê Desde fora E essa aqui É a parte De bebês Onde os bebês Ficam Deixa eu colocar O bebê Lá do outro lado Ok Aqui É um cuidado Intensivo Então aqui Eu vou colocar O bebê novo Vou colocar aqui Bebê novo E o Luquinha Aqui E aí está Então você pode ver Desde a janela Olha que legal ficou Gente Esse quarto Olha aí Que legal Ficou bem bonitinho Tem muitas cores É um hospital infantil Gente Lembrando vocês Esse hospital infantil Tem muito branco Mas também tem muitas cores Porque todas as crianças Bebês gostam de cores Verdade? Então aí Está todas essas fotinhas Eu vou colocar Para vocês O código É todos encontrados No meu blog Olha que bonitinho Gente Olha que lindo O hospital Ficou muito fofinho Então adorei Então aqui Eu vou deixar meus bebês E vou mostrar para vocês A outra parte Que é das mães Onde as mães Tem o parto Ok Então aqui Entrando aqui É onde as mães Tem o parto E esse bem Uma de frente A outra mesmo É como hospital público Ok Elas podem descansar aqui E ter o parto Naquela sala aqui O parto pode ser aqui E elas descansam aqui Mas aqui é Onde as mães Ficam também E olha aí Gente Aí tem as fotinhas Dos bebês Do bebê E unicórnio Eu coloquei muito unicórnio Foi o que eu encontrei Nas fotos do Roblox Olha aí Que legal Olha muito legal Eu não coloquei A luz de teto Aqui Vou colocar agora mesmo Então você pode vir aqui No modo construção Você vai vir Em Hospitais Ok Aqui em hospitais Tem essa luz aqui Que eu não coloquei aqui Mas você pode colocar Se você quiser Então eu não coloquei Porque eu achei Que não necessitava Mas tá aqui Tem uma luz Que falta aqui Ih Eu tenho limite De construção Gente Ah não Ok Já cheguei no limite Vai ter que compartilhar a luz Gente E aqui é outra parte Também Do quarto Que é o lugar Onde as mães ficam Olha aí Que legal Olha que legal Gostei muito Ficou muito bonitinho Deixa eu mostrar Desde aqui Olha que fofinha Olha a coxina Você pode abrir E fechar Olha aí Que legal E essa parte aqui Também ficou legal Da janela Então esse é meu hospital Eu gostei muito Eu tive ajuda Da Lindsay Pra fazer o hospital Aí estão os bebês As pessoas podem olhar Desde aqui Os seus bebês Tá vendo Então eu gostei muito Do hospital Achei que ficou muito legal E eu não tenho Mais limite De construção Assim que eu não posso Mais colocar Mais nada aqui Então Isso é Eu achei que ficou Muito legal O hospital Deixa um comentário Abaixo Se vocês gostaram As meninas Eu coloquei elas Pra dormir Mas é isso aí Deixa seu like Escreve no canal Aperte o sininho Pra você não perder Meus vídeos A gente se vê No próximo vídeo E também O código das fotos Vão estar abaixo E se você quer ver O Speed Builder Deixe um comentário Abaixo E eu coloco pra vocês Ok Mas é fácil de fazer Só como eu mostrei Vocês que acompanham Meu canal Estão acompanhando Como eu construo Vocês podem construir Esse hospital Facinho Ok Bye Tchau Tchau Tchau